Isso não é eu vou, sofrendo, sofrendo por amor Esse ano eu saio que isso não é eu vou Sofrendo por amor, sofrendo por amor E não tinha o aspecto de mim, esclarecer esse sofrimento E eu vou no meu peito, e vou na doer, vou na doer Meu Deus está chegando lá atrás, pior é pra Deus A Deus passar, não me desistiu na sua beleza E assim, e a perdoar, não toca que é o meu amor Sim, só a missão dos meus pensamentos Esse ano eu saio que isso não é eu vou Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse ano eu saio que isso não é eu vou Sofrendo por amor, sofrendo por amor E assim, e a perdoa, não toca que isso não é eu vou E assim, e a perdoa, não toca que isso não é eu vou Sofrendo por amor, sofrendo por amor E assim, e a perdoa, não toca que isso não é eu vou Sofrendo por amor, sofrendo por amor E assim, e a perdoa, não toca que isso não é eu vou Sofrendo por amor, sofrendo por amor E assim, e a perdoa, não toca que isso não é eu vou Sofrendo por amor, sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor, sofrendo por amor Eu a perdoa, não toca que isso não é eu tô Hoje eu não gosto de lhe, ó Oh, oh boy Well, 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 oh, 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 oh oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh Pode ouvir o brilho e 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 o brilho. Pode ouvir o brilho e 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 o brilho. Pode ouvir o brilho e o brilho e o brilho. Pode ouvir o brilho e 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 E essa noite é um bom imenso olhar Pode entrar pelo amor E essa noite é um homem que me ama Quero pegar o seu amor E essa noite é um bom imenso olhar